Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso passo a passo vai ser um fuchico dos dois lados. Olha, show né? Sugestão de preço, de 6 a 8 reais. Usei florzinha de EVA e usei essa florzinha aqui. Dois tipos de acabamento, certo? Bora passo a passo? Beijos, até mais! Tchau! 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 Tchau!